Levada, Sama e Pagode, número 2, para andamentos moderados e rápidos Quadradinho de Dó maior Levada dividido em 3 partes Primeira parte Segunda parte Em Sol 7, simplificada A terceira parte vai substituir a primeira parte em todas as repetições Ela começa com uma palhetada para cima Então a sequência fica Nessa levada A mão direita está sempre em movimento Essa é a parte mais importante da levada E aí E aí E aí E aí E aí